Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma live, com bastante conteúdo. A gente vai falar sobre um tema bem bacana hoje, trazendo espiritualidade, linkando com saúde mental. E aí, falar um pouquinho sobre o nosso sistema de crença e a questão das dependências químicas. Mas, antes de mais nada, a gente vai assistir um A Vinheta, que daí a gente já começa o nosso debate. Sejam todos muito bem-vindos. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t desconecto. E se eu desconecto, eu fico vulnerável. E quando eu sou vulnerável, eu estou total à mercê de todas as questões, inclusive do transtorno por uso de substâncias. Então, quer falar um pouquinho sobre isso? Saúde mental e espiritualidade? Com certeza, com certeza. E como muitos de nós passamos por isso, eu vejo aqui que muitos que provavelmente estão aqui até nesse chat são pessoas que estão em recuperação ou familiares. Você começa a se interessar mais por esse mundo quando você cai de paraquedas numa história como essa. Ou seja, você passando pela dependência em si, aquilo que começa como uma bobagem para a maioria, começa como algo só para fazer parte muitas vezes, ou para aliviar a tensão. mas com o passar do tempo aquilo vai crescendo, aquilo vai tomando o espaço que não deveria. Com o passar do tempo aquilo vira a única razão para acordar, para dormir, a razão para existir e a preocupação de todo o dia. Isso é muito complicado mesmo. E se dá mesmo a partir dessa parte em nós que sente um vazio. E não é à toa que no processo até dos 12 passos a gente tem o segundo passo já trazendo a fé porque sem fé, sem esperança não há recuperação. É o mínimo necessário para que você possa retomar a vida ou mesmo que não seja igual o que era antes e nunca vai ser na verdade, mas mesmo com as perdas, mesmo com as fissuras, porque vai precisar encarar tudo isso, mesmo com quem tem acompanhamento, quem não tem, seja como for o contexto de vida, é preciso ter esperança e precisa ser já o segundo passo, ou seja, o papel, o tamanho da fé nesse contexto de recuperação. Viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Note que não é assim, nos devolve. Note que não é nos devolveu, não é. Poderia, poderia. Poderia por quê? Porque depende de uma abertura minha para isso, depende da minha boa vontade, não é nem força de vontade. Muitas pessoas começam a falar que fulano, ciclano, não tem força de vontade para não beber, para ficar sem ousar, mas o fato é que não precisa de força, é só boa vontade. E tem tudo a ver até, olha, por incrível que pareça, com a meditação do dia de hoje, 6 de março, a meditação diária ali do site Narcóticos Anônimos, eu vi esse texto aqui, eu gostaria até de compartilhar com vocês que estão no chat. Minha mãe está aqui, Jairo, Arlete Angel aqui, é minha mãe. Que legal! A Suelen aqui, é uma querida, mora lá em Manaus. Olha! É, muito legal, muito bom. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Olha que lindo esse texto aqui, tem tudo a ver com o nosso tema. Racionalizando nossa recuperação. Entre aspas, como resultado dos 12 passos, não sou capaz de me agarrar às velhas maneiras de enganar a mim mesmo. Fecha aspas, isso é do texto básico, página 176. todos nós racionalizamos, algumas vezes sabemos que estamos racionalizando, admitimos que ou estamos fazendo, mas continuamos a nos comportar de acordo com as nossas racionalizações. A recuperação pode se tornar muito dolorosa quando decidimos que, por uma razão ou por outra, os princípios simples do programa não se aplicam a nós. Com a ajuda de nosso padrinho ou nossa madrinha e de outros companheiros de Narcóticos Anônimos, podemos começar a olhar as desculpas que usamos para o nosso comportamento. Achamos que alguns princípios simplesmente não se aplicam a nós? Acreditamos que sabemos mais do que todo mundo em Narcóticos Anônimos, mesmo aqueles que estão limpos há muitos anos? O que nos faz pensar que somos tão especiais? Não há dúvida de que podemos racionalizar com êxito por algum tempo em recuperação, porém, mais cedo ou mais tarde, temos que encarar a verdade honestamente e começar a agir de acordo com ela. Os princípios dos doze passos nos guiam para uma vida em recuperação. Nela, há pouco espaço para racionalização. Só por hoje não posso trabalhar os passos e ainda assim continuar me enganando. Vou examinar minhas racionalizações, revê-las e revelá-las ao meu padrinho ou minha madrinha e me livrar delas. Para quem não sabe aqui quando... É, Erika Wed, minha linda, um beijo no seu lindo coração. Para quem não sabe, aqui quando uma pessoa ingressa em Narcóticos Anônimos, é sugerido, o programa sugere que essa pessoa tenha um padrinho, uma madrinha, que é essa pessoa que vai acompanhar, né, Jairo, no processo ou orientar sobre os passos. E por que me chamou a atenção? Porque fala de racionalização. e vivemos num mundo onde existe uma busca das pessoas em querer sempre que faça sentido, né, que seja pautada no racional. Mas, quando olhamos para dentro, né, quando paramos de olhar com o que está diante dos olhos e há uma mira, né, mirar no lado de dentro, mirar na essência. Exemplo, eu penso assim, sabe, às vezes basta uma profunda respiração para você se conectar a Deus. Basta você respirar profundamente e você perceber que existe esse ser maior e que esse ser maior, criador, ele é bom e que ele ama porque esse amor, ele é palpável, ele é notável quando você olha para o lado de dentro. É claro que você, que não é fácil para o dependente químico nativa perceber isso porque está desconectado talvez tempo demais de si mesmo, está anestesiado tempo demais, mas o caminho é esse, não é à toa que é logo no segundo passo e é interessante porque as razões que nós tenhamos, seja para usar, seja para não usar, as razões, elas não são capazes, Jairo, de nos segurar na hora da fissura. A razão não é suficiente porque a decisão é emocional, toda a decisão que nós tomamos tem uma carga muito forte de emoção e Deus trabalha em nossas emoções, essa conexão com Deus ela é potencialmente, ela é prioritariamente até, ela vem através das nossas emoções. Olha que interessante, e esse aqui, sua mãe está por aqui, mas os meus pais também estão por aqui, esse é meu pai. Poxa, olha, seu Isaac, parabéns e obrigada por estar aqui nessa live. Obrigada, obrigada pela sua presença. do Senhor em todo o coração e não te estribes no seu próprio entendimento. E aí o seis vem, reconhecer, reconheçam em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu acho que é, mais ou menos por aí. E tem tudo a ver com o que a gente está falando. Espiritualidade é uma maneira pela qual eu entendo que eu preciso resgatar, que eu preciso me reconectar, que eu preciso voltar à tona. eu estou mergulhado dentro de uma questão emocional, de uma questão de trauma e isso precisa ser melhorado de que forma? Com espiritualidade de uma das maneiras. Depois vem narcóticos anônimos, depois vem a rede de apoio, enfim. E aí a gente vai construindo no âmbito terapêutico todo o processo. Hoje, como você mencionou, eu pude estar presente, eu pude estar sendo bênção para cento e para lá lá acolhidos. Então, eu me sinto honrado por estar nesse ambiente, eu me sinto honrado por exercer esse papel de tanta responsabilidade, porque outrora não tinha potencial. E aí também tem um versículo que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Claro que tem todo um entendimento teórico, claro que tem todo um estudo, uma pesquisa e a gente precisa estar pautado em pesquisas, até porque senão a gente fica estagnado na recuperação. Mas não é só de letra, a gente tem que interiorizar e fazer com que isso seja prático. Verdade, porque está cada vez mais até ligada a essa esse vazio existencial, né, a algo que a gente tem visto aumentar a cada dia e os resultados que vêm a partir do momento em que a pessoa começa a buscar o alívio numa droga, no álcool. Poxa, quantas pessoas, quantos jovens, quantos jovens, e eu fui uma dessas jovens, né, buscar algum tipo de resposta, essa cultura que se instalou e que ela vem de cima, né, essa lavagem cerebral, ela vem ali desde a gente assistir, né, coisa na TV, na internet, e é importante perceber isso também, porque o quanto somos muitas vezes propensos a permanecer achando uma válvula de escape, por que que temos que achar uma válvula de escape, né, por que que não dá para lidar com a dor? Qual o problema de lidar com o desconforto? É igual assim, ai, mas a pessoa vai, ai, vai passar fissura, claro, né, o organismo está viciado, é melhor do que continuar usando, ai, mas vai ficar em depressão, é melhor do que continuar usando, ai, mas vai doer, vai doer, vai doer, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, e o que acontece é que já está sofrendo demais, né, o dependente químico, ele chega a um ponto em que ele é só sofrimento, e se não se abrir para que Deus comece a trabalhar, Deus, poder superior, cada um pode encontrar o nome que quiser, mas é algo maior, e é interessante, uma vez eu ouvi, né, nas quatro, nas quatro internações que eu passei, foram quatro, quantas você teve, Jairo? Sete. Ó, você ganhou, hein? Hora que eu fugi, que não completei nada, que eu saí fora do negócio, eu sempre saí com alta, minha mãe nunca me deixou sair antes, assim, sabe, eu saí com alta, foram quatro, mas foi também bastante tempo, bastante, ah, sete, foi esse que você foi até o final, ó, tá vendo? E é isso, outro dia eu estava conversando até com uma moça, uma amiga, ela fez até o processo, ela fez o processo comigo, né, de coaching, e ela estava falando sobre o filho, né, ah, interna, não interna, e nisso, ela também falando sobre, ah, mas já vai a segunda, eu conheço gente que, né, até está nesse ciclo até agora, quanto tempo você está já, Jairo? Foi a última internação, foi quando? Múltiplos. Múltiplos. É. Só por hoje? Só por hoje. Você é desses que falam, não falam, não falam a data, mas tipo, só por hoje, múltiplos anos. Isso aí. É o subscente, não é lindo. Só por hoje, múltiplos anos. E, assim, muitas pessoas estão já, há múltiplos anos, em sofrimento. Há múltiplos anos, tendo perdas, destruindo a família, destruindo o pouco que tem de autoestima, né, então, não é à toa que é uma pessoa propensa a recaídas, propensa à ansiedade, uma pessoa propensa à depressão, e aí, nessas quatro internações que eu tive, eu ouvi algo assim que, para mim, fez sentido, sabe, Jairo? Eu queria até perguntar para você o que você acha disso, de que, até mesmo o ateu, ele pode ter, sim, uma conexão, uma espiritualidade, e que essa espiritualidade, ele pode encontrar como algo maior que ele mesmo, né? Embora, eu acho que, às vezes, a pessoa é aquele ateu graças a Deus, né? Ateu graças a Deus, ou ateus, Deus me livre, né? Deus me livre, mas está sempre assim, né? Até a hora em que a coisa aperta, né? Porque tem hora que, mas, enfim, né? Salvo essa observação, aí eu ouvi isso, que até o ateu, ele pode ter uma conexão com a espiritualidade, uma espiritualidade ativa, e aí eu fiquei pensando, sabe que é possível mesmo? Porque se for pensar sobre o ateu que serve, serviço é espiritualidade, quando você serve aos outros sem esperar nada em troca, isso é totalmente espiritual, isso é propósito. E o programa de Narcóticos Anônimos, ele tem, ele vem falando sobre o ecumenismo, ele não prega religião, ele não prega, ele fala sobre um ser maior que você, talvez seja um cara da esquina, talvez seja, muitos falam assim, vocês do grupo são o meu poder superior, tem muitas pessoas que fazem isso. aí essa pessoa aqui, foi até um monitor, ele explicou assim, só não dá para se achar o teu poder superior, só não pode ser, porque a pessoa fala, ah, é uma cadeira, a pessoa, eu já ouvi partilhas que eram assim, aí minha vontade era fazer a devolutiva, mas não pode, né? O certo é, no grupo você não pode, a pessoa fala, deixa falar as groselhas que estão falando lá, joia, importante, que bom, só mais 24 horas, continue assim, continue voltando. Mas aí a pessoa fala assim, ah, a pessoa do grupo, ah, para mim o poder superior pode ser essa cadeira, não, não pode, porque não é maior que você. Uma cadeira inanimada, uma cadeira que não tem emoção, uma cadeira que não criou nada, é maior. Pô, o que dá para ser maior que o ser humano? O que dá para ser maior que o ser humano? Talvez outro ser humano, talvez muitos seres humanos, aí pelo menos faz sentido, né? Agora, a árvore também não acho que é maior, maior, maior. Pode ser talvez, mas não é maior, porque não cria nada, o ser humano cria coisas, Então tem que ser maior, parte desse princípio. Mas, hoje, as pessoas precisam muito se conectar e se descobrir mesmo, se descobrir na espiritualidade como algo que é tão prazeroso. É tão prazeroso fazer uma oração, e eu estava até falando sobre a oração, hoje já era com uma pessoa, e dizia assim, sobre o quanto que as pessoas hoje fazem uma oração que não foi a que Jesus ensinou, porque, né, pensando assim, uma oração onde eu sigo a Bíblia, né, pra mim, os meus princípios e o meu modus operandi, meu manual de instruções, eu penso que é a Bíblia, né, e eu vejo o quanto que ela se conecta a diversos dos livros que eu mais respeito, e aí, assim, o que hoje as pessoas fazem como oração é muitas vezes um desabafo, é muitas vezes uma reclamar com Deus, reclamar com Deus, falar mal das outras pessoas pra Deus, já viu isso? se queixar a ponto de falar, meu, como é que eu faço com o meu vizinho da direita e da esquerda, porque tá chato, isso não é oração, isso não é uma, a questão de ligar-se, né, ao poder maior, é uma questão de, você tá chateado e tá querendo alguém pra conversar. É, e é como Jesus, daí, ele fala sobre isso, e ele fala lá com aqueles hipócritas e os fariseus que estavam agarelando, né, e ficavam orando alto, que era só pra aparecer, é basicamente a mesma coisa, você já tem o que você veio buscar, né, o que eles tinham ido buscar, eles tinham ido buscar holofotes, a pessoa que tá lá reclamando, ela só quer desabafar, agora, orar, falar com esse poder superior, falar com o criador, é diferente, você entra no lugar, em você, de reverência, e agora eu vou falar sobre de que jeito siena, de que jeito que a pessoa liga isso e por que que isso tem tudo a ver com a saúde mental, porque quando, isso, estudos diversos já provaram que existe um estado que é um estado de potencial humano, um estado onde há equilíbrio, um estado onde você consegue enxergar as coisas com mais clareza, é um estado de harmonia, e esse estado é chamado de coerência cardíaca, o que é isso? É a mente e coração caminhando juntos, assim, numa amplitude de ondas, porque o teu coração ele tem ondas, porque tua mente, teu cérebro também tem ondas, tanto que agora, provavelmente, as pessoas que estão acordadas, prestando atenção na gente, elas estão nas ondas beta, ondas beta, essas ondas beta são as ondas da atenção, tem muita gente que vai pensar, mas é a do estresse, é do estresse quando você não está em coerência cardíaca, na coerência, porque até é possível estar em beta e também em coerência cardíaca, mas nesse estado você consegue tomar melhores decisões, e a oração, a meditação, leitura de textos sagrados, sabe, já puseram monitoramento cerebral, cardíaco, então, o que eu estou te dizendo aqui é, tem estudos, tem imagens, tem resultados de exames, porque antigamente, as pessoas para fazer um exame desse, né, Jairo, tinha que pôr, tinha que entrar naquela, naquele, né, aquele túnel. Exatamente, a pessoa tinha que entrar naquele túnel, naquela máquina do tempo, com o negócio apitando na cabeça dela, aí vem a pessoa, a enfermeira dá um, né, um negocinho, um negocinho para tampar o ouvido, que não adianta nada aquilo, mas é só psicológico, e aí, para, né, que tivesse qualquer tipo de diagnóstico, assim, tinha que ficar lá, hoje não, hoje é prático quanto, é tão prático quanto uma tiara, quanto um enfeite de cabelo, quanto um capacete, então, hoje já se chegou em resultados e em diagnósticos, assim, em estudos que mostram o tipo de estado mental e no coração, que é esse da coerência cardíaca, e é algo que eu sei que com o tempo, o passar do tempo, as pessoas vão divulgar muito mais, vão falar umas para as outras, quem perceber em si mesmo os benefícios vai começar a divulgar, é o melhor dos testemunhos, é o melhor das propagandas, a pessoa que começou a mudar por causa disso, mas exige, exige dedicação, porque exige você parar naquele momento de estresse, respirar fundo, inspirar lentamente, pelo menos em quatro segundos, aí você segura por quatro segundos, você solta por quatro segundos, lentamente, e depois mantém assim por quatro segundos, e essa é uma respiração chamada respiração em caixa, ou box em inglês, box brief, e aí é um exercício de respiração que ajuda na coerência cardíaca, então, só que coerência cardíaca não é só isso, é também emoções elevadas, o que para a saúde mental é fundamental, conectar-se à gratidão, muito legal, já sai daquela coisa da reclamação, não dá para servir a dois senhores, ou você está reclamando, ou você está sendo grato, e se você se conecta a essa sua melhor versão, que é aqui, a gratidão, a alegria, a bondade, a generosidade, lembrar-se de coisas que outros fizeram por você, todos nós temos como fazer isso, como fazer esse exercício da gratidão, da coerência cardíaca, poxa, quem nunca recebeu uma ajuda de alguém, um carinho de alguém, um abraço de alguém, não é o dependente de alguém. O abraço, eu tenho certeza que o abraço que eu recebi quando eu cheguei dentro do Narcóticos Anônimos, o abraço que eu recebi dentro de uma comunidade terapêutica que me disseram, meu, você aqui é bem-vindo, a partir de agora você precisa entender que todo o processo que você passou foi lá fora, você entrou do portão para dentro, retoma, e é um processo doloroso, você já citou, o processo de retomada é doloroso, porque eu vou ter que encarar o Jairo com o Jairo, a realidade dos fatos. E o mais interessante que eu encaro hoje, depois de múltiplos anos estando em recuperação, que os boletos ainda chegam, mas eu não tenho anestésico. Olha que legal, os boletos chegam depois de tantos anos, vivendo numa vida coerente, tendo uma certa responsabilidade comigo primeiro, depois eu tendo com os outros, mas os boletos chegam, seja na saúde física. Fica para essas pessoas o que é isso, o que é um boleto? O boleto é o seguinte, algumas coisas que de restícios de comportamentos inadequados que foi lá atrás, que até hoje eles dão uma despontada. Opa, eu estou aqui, opa, estou aqui, e só por hoje eu preciso controlar esse boleto. Só por hoje eu preciso controlar esses impulsos. E esse faz todo sentido, viver só por hoje, para mim hoje faz todo sentido, faz todo sentido. Se não, eu tenho, eu saio do meu estado equilibrado, e aí eu vou para o meu estado que eu não sei o que pode acontecer se não estiver equilibrado. as minhas consequências e os meus boletos eles vão vir. Agora, como que eu vou fazer com eles? O que que eu vou fazer com eles? É isso que é o detalhe. Eu não tenho como frear os boletos, eu não tenho como frear as consequências, elas vão vir. Agora, o que que eu vou fazer com elas? Estando em sobriedade, estando com os pensamentos em dia, estando fazendo terapia, porque se diz, eu coloquei um card, como é que está a terapia? Está on? Porque precisa, é um movimento que você tem. E assim, você falou algo da oração, você falou essa questão de você orar, de você pedir, de você mentalizar, de você até mentalizar outras pessoas, porque a palavra de Deus também fala lá, se o meu companheiro não tem força, eu posso ter a força para ele. E eu tenho certeza que a lei da atração que a gente aprende lá em física, ela funciona realmente. Se eu mentalizar e se eu pedir, as coisas vão acontecer. Então, faz todo sentido essa espiritualidade dentro do nosso contexto de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez, Bianca, de você vir para cá, deixar claro para nós sobre a sua existência, sobre a sua identidade, sobre a sua história de vida. Cara, não é para todos. Eu diria que não é para todos. quando você sai da caixinha e você lança para o mundo inteiro, porque aqui nós somos um canal novo, mas qualquer pessoa do mundo inteiro pode acessar lá a Recuperação em Foco e ver hoje a gente aqui. E lá, do outro lado do mundo, talvez, ela tenha uma identidade com a nossa história e aí faz todo sentido para ela. E aí, de repente, o quebra de cabeça que falta, a pecinha que falta, era somente nós que estamos falando aqui. Então, é isso que eu prego. e é muito legal, é verdade. Jairo, sabe o que eu acho muito bonito de você se dispor até tocar nesse tópico aqui? Existem muitas pessoas que estão machucadas, mas elas precisam abrir a mente nesse ponto, abrir a mente para a verdade, sabe? Até Jesus disse assim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. a verdade é que pessoas erram, homens erram, mulheres erram, seres humanos erram, pessoas vão errar, mas a tua conexão com Deus, ela não depende de você estar exatamente achando que nunca vão errar ou existem pessoas que hoje não vão sequer a qualquer tipo de busca, porque justificam desse jeito, estão apegadas à razão, àquela parte, fala até do texto lá que a gente leu hoje, a racionalidade está apegado a um discursinho, a uma conversinha aqui, um chaveco, está se chavecando há anos e não se abre para deixar Deus falar no coração, para deixar Deus abrir um novo caminho, ainda está apegado àquele passado, se você continuar se apegando ao passado, aos erros que cometeram com você, qual vai ser o resultado? Porque vai ser o mesmo resultado do passado da manhã que foi hoje, que foi antes, toda pessoa que está apegada ao passado ela não muda, é preciso soltar o passado e olhar para frente, o que não é fácil, é constante, o desafio é constante, mas estudos diversos comprovam, pessoas que se conectam, que buscam a espiritualidade nesse processo de recuperação são as pessoas que realmente permanecem limpas, é dado, isso é estudo, isso tem diversos, especialmente se você quiser pesquisar, por exemplo, eu pesquisei um pouquinho hoje sobre a temática, essa temática e eu pus em inglês, em português, a gente não vê muitos estudos, mas a gente vê muitos, muitos, muitos estudos em inglês, então, você pode digitar lá no Google Translator, digita assim, recuperação e espiritualidade, recuperação de drogas e espiritualidade, traduz para o inglês e daí vai no Google para você ver, estudos mostram o papel dessa conexão espiritual das pessoas no processo de recuperação e é por isso que abrir mão das narrativas, das historinhas, das razões e mais razões só vai gerar mais ansiedade, só vai gerar mais vazio e não gera o senso de propósito, porque é o senso de propósito que muda tudo, o senso de propósito, gente, é isso que a espiritualidade também consiste, consiste em você olhar para o teu passado e falar, pô, isso aqui não foi tão legal não, errei, errei a beça, mas Deus pode fazer algo bonito disso, isso é espiritualidade. Show de bola. É o que Deus está fazendo na sua vida. É, nossa, estamos juntos. Na nossa, na nossa vida. É isso. Bom, vamos dar uma paradinha para poder falar e agradecer as pessoas que estão chegando. A gente está falando um assunto bem legal que é, deixa eu colocar na tela aqui para nós, saúde mental e espiritualidade. O que tem a ver, pessoal? Você que está chegando agora e não está sabendo do que se trata, acompanha o nosso canal, falta um pouquinho menos de 40, mais um pouquinho de 40 minutos para poder, desculpa, de 20 minutos para poder terminar a live, mas que você seja bem-vindo. Vocês que já estão, aproveita, toca o sininho lá. A gente tem bastante material durante toda a semana. A proposta do Recuperação em Foco a partir de agora desse mês é trazer muita saúde mental, qualidade de vida, proposta de falar sobre o transtorno por uso de substância, os transtornos causados em adolescentes que a gente estava falando nos bastidores, pessoas com 9, 12 anos com transtorno generalizado de ansiedade. Eu nunca vi isso na vida. Eu vou fazer 42. Cara, eu nunca tinha visto isso. Com muita frequência, aliás. E aí, você estava falando na questão do passado e agora eu quero linkar uma responsabilidade aos familiares. E aí a gente vai tratar sobre a codependência. Você que é familiar, você que vive junto com um dependente químico, você que está aguardando o dependente químico chegar num tratamento e você está arrumando a casa para esse tipo de relacionamento novo, para essa proposta de relacionamento novo. Escuta essa. O passado que a Bianca falou, o passado já ficou para trás. A gente não tem como, e aí vem o que eu falei, os boletos eles vão chegar, as consequências elas vão chegar. Mas não se abre precedente para ficar tocando na ferida do cara que está vindo de uma proposta nova. Ele já sabe, ele já está consciente. A consciência dele já está voltando por intermédio dos terapeutas lá dentro da clínica, por intermédio dos psicólogos que trabalham com isso com ele, da psicoterapia em grupo, que são atividades que tem dentro da clínica. E agora, quando ele sai, a proposta é que ele consiga estabelecer todas aquelas ferramentas na vida dele aqui fora. E aí você papai, você mamãe, você esposa, filho, chega de tocar na ferida. Vamos entender todo o processo. Que esse cara que te deu trabalho durante anos, ele é uma pessoa que pode sim vir dar certo. Eu sou um cara que deu certo. Só por hoje. A Bianca é uma pessoa que deu certo. Só por hoje. Então, vamos estabelecer algo novo. Vamos propor algo novo baseado na espiritualidade. Porque quando a gente traz a espiritualidade para dentro do ambiente, a gente, a conversa flui, o ambiente fica mais agradável, as pessoas têm mais compreensão, o recado é dado, parece que é de coração para coração, sabe? Então, você que é codependente que vive com tudo isso, vai aí uma pulga atrás da sua orelha. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho sobre o que você quer com o seu ente querido. Como é que você quer estabelecer qualquer tipo de relacionamento novo? Qual que é a sua proposta para ele? Quer falar um pouquinho, Bianca? Com certeza, Jairo. Isso é muito sério. E outra coisa que pode acontecer nesse processo, o dependente químico aqui saiu da clínica, está voltando para casa, está buscando retomar a vida. Outro erro é o pai, a mãe, fingir, ó, fingir que nada aconteceu, está tudo como antes. Não pode fazer isso, gente. Não é assim. Não é assim. Sabe, durante todo o processo, a minha mãe, ela frequentou muito, mas muito, mas muito. Ela se tratou, porque quando ela entendeu que ela também estava adoecida emocionalmente, quando ela precisou, quando ela se enxergou, e eu falei assim, eu falei para a minha mãe um dia, eu perguntei para ela, mãe, qual foi a coisa mais forte, mais impactante, aquilo que topou teu coração, e você falou assim, meu Deus, desabou, sabe? Quando, né, você caiu a ficha que você também estava precisando de ajuda, porque a mãe, ela adoece junto com o filho, pai, adoece junto com o filho. Eu perguntei para ela qual foi a virada da chave, aí ela falou assim, Ai, Bi, nossa, já que você perguntou, pensando assim, eu acho que foi uma situação em que, a pessoa que estava fazendo a palestra lá, coordenando, foi no Amor Exigente, a pessoa falou assim, mãe também é gente, mãe também é gente, e aí ela desabou, porque ela não estava se tratando com compaixão, ela estava sendo aquela que nunca chora, que não desaba, e que está sempre ali, então são detalhes na história de cada um de nós que também vão fortalecendo a tua identidade, vão moldando também o teu caráter, e sabe, não é fingindo, não é, não é mesmo fingindo que, puxa, foi sempre tudo tão maravilhoso, pois antes da minha mãe também entrar em recuperação, foi assim, que ela e meu pai lidaram, porque também, tadinhos, eles não sabiam, não sabiam na primeira internação, não sabiam, não sabiam o que fazer, como é que faz? Hoje tem informação, naquela época não tinha internet, então estava começando ali um pouquinho, a internet ainda discada, e tinha pouquíssima informação, mas eles fingiram que nada tinha acontecido, eles começaram a querer que eu, eu não era mais a mesma Bianca, eu tinha passado por um monte de coisa lá, eu estava com a cabeça confusa, abessa, eu não sabia de nada, de nada, só sabia que eu queria me jogar, me destruir, e aí, né, isso é algo assim que talvez parece, parece uma coisa boba, mas muitas famílias vivem essa realidade, muitas famílias começam a querer achar que o melhor jeito é fingir que nada aconteceu, e não é, é preciso conversar, é preciso ficar em cima assim, falar para o filho, se for o caso, eu vou ficar em cima assim, eu vou te acompanhar, porque eu também sofri, é claro que também não há ponto de controlar, porque cada um vai ter seu livre-arbítrio, cada um vai ter que lidar com aquelas consequências, com os boletos que vão chegar, mas deixar claro que tem consequência e que a consequência, inclusive, do que aconteceu, já que está morando na mesma casa, é que haja um acompanhamento, exemplo, que haja exames, exames de ver se está a substância no sangue, se tem a substância na urina, foi até o que aconteceu, que fez essa moça, essa mulher que passou no coaching comigo, ela estabeleceu isso como regra, e depois que ela estabeleceu isso como regra, ela percebeu que o menino recaiu, do que ela percebeu que recaiu, ela cumpriu a parte dela no acordo, e isso é muito importante, porque você precisa cumprir o que você prometeu, o que você disse, ah, se você recair, filho, eu vou te internar, eu não vou desistir de você, né, e hoje existem diversas clínicas, inclusive, não apenas as pagas, existem as gratuitas, em que você pode também buscar uma ajuda, ou o que eu vejo é a importância de, especialmente quando é menor, quando é adolescente, acompanhar, e sabe, os jovens, eles são impulsivos demais, né, Jair? Até 19 anos, vai para o pico daquele impulso, depois de 19, segundo alguns estudos, a nossa impulsividade, ela começa a cair, ela vai decaindo um pouquinho, mas se é o pico, então, até os 19, você que é mãe ou pai de um adolescente que não se envolveu nessas coisas, fica em cima, sabe, continua, claro que não, né, que nem uma pessoa obsessiva e chata, tem que ter cuidado, mas te acompanhar, saber com quem que está, né, que hora que volta, vai voltar com quem, e chegar e dar aquele, né, aquele abraço para perceber se está com algum comportamento estranho, é um cheiro estranho, né, aquele cheiro da erva, é, meu pai também. Bem no início do jogo que deu errado, meu pai fazia isso, depois que deu tudo errado mesmo, acho que ele falou, não, agora já era, vou ajudar esse cara de outro jeito agora, mas faz todo sentido, faz todo sentido o que você está falando, né, gente que trabalha com isso, eu trabalho diretamente com isso hoje, com dependentes químicos e pessoas que estão em recuperação, é, faz todo sentido, porque, falando um pouquinho agora sobre os gatilhos que me levam, talvez uma recaída, e aí vai ser tema para amanhã, lá na clínica onde eu vou voltar, Ah, bom que você já estuda, já deixa fresquinho na memória. É, a parte emocional, a parte, sentimental, afetivo, é uma parte que o dependente químico tem muita dificuldade de se manter em equilíbrio, né, Narcóticos Anônimos, fala, e os padrinhos e madrinhas dizem que o sugerido é que você estabeleça qualquer tipo de relacionamento depois de 12 meses, ou seja, você tem aí 90 dias, 90 reuniões, você tem todo um protocolo de Narcóticos Anônimos, mas muitos de nós somos teimosos, não queremos fazer nada do que sugerido, e aí o que acontece? O meu emocional é apegado, é afetado, e a minha frustração é ativada, e aí vira um bolo de sei lá do quê, e aí vira totalmente algo que eu não tenho mais controle, e quando eu não tenho mais controle, eu quero ver algo que vai me anestesiar, porque eu sinto, começa a me sentir dor, né, e aí um dos gatilhos é a parte emocional. Você teve esse gatilho a sua vida depois que você saiu desses processos, hein? Pô, demais, demais, e sem saber o que era, o que eu comecei a praticar hoje, é algo que é a principal ferramenta de mudança, onde inclusive crenças limitantes começam a ser trabalhadas, aquelas crenças de eu não consigo parar de usar, eu não consigo resistir, a metacognição, é pensar sobre o que está pensando, é construir um autodiálogo positivo, e a estratégia que eu usei nessas horas de fissura foi me apegar com unhas e dentes com toda a esperança a uma frase que eu ouvi que era assim, vontade dá, vontade passa. Simples assim, vontade dá, vontade passa. Eu ficava conversando comigo mesma e eu ficava me aconselhando e me acalmando, e eu ficava me acalmando e dizia para mim, vontade dá, vontade passa. As minhas alternativas eram, ou eu morria, os três C's da dependência química, que é cadeia, cemitério e clínica, né? Clínica, eu já tinha passado, faltava cadeia e faltava cemitério. Eu tinha muito forte a impressão de que se eu não tomasse uma providência para mudar logo, se eu continuasse naquilo, eu ia rapidamente para o beleléu, eu ia para o beleléu, porque a quantidade, a compulsão, desde tudo na minha vida, eu sempre fui compulsiva desde criança, então não era de se esperar algo diferente na hora que eu fui lidar com o maior desafio que eu enfrentei, pelo menos, dos que dava para ver, notava, porque depois a gente enfrenta desafios do lado de dentro, mas esse que dava para ver era o desafio de superar as drogas, e o que me ajudou foi exatamente a metacognição, foi conversar comigo mesmo e dizer, sabe, vontade dá, vontade passa, e cair a ficha de verdade de que não existia despedida, então eu ficava ali como que eu ficava me ocupando com esses pensamentos e fazia outra coisa, tipo, ia caminhar ou ia fazer qualquer outra coisa que fosse, mas não como eu fiz nas outras vezes que foi ir direto lá para a boca e destruir o pouco que eu tinha de esperança de um futuro ainda melhor, e não era grande esperança não, era pouca, bem pouca, mas eu creio que ao que tem mais será dado, a palavra diz assim também, ao que tem mais será dado, então você só precisa mesmo de um pouquinho, um pouquinho já é o suficiente, Deus vai dando mais, Deus vai derramando mais graça, mais misericórdia, mais esperança, mais alegria, e aí chega um dia em que acontece esse milagre que aconteceu na minha vida, foi quando eu percebi que já fazia alguns dias, Jairo, que eu não tinha nenhuma vontade de usar, agora foi mais de ano, foi mais de ano, tendo fissura, fazendo essa via sacra da conversa interna, do diálogo interior, fazendo essa via sacra, assim, me massacrando com essa frase, não, né, precisava cair a ficha, pelo amor de Deus, eu não posso, não posso, não posso, ponto, ponto final, mas um dia eu acordei e percebi, cara, faz dias que eu não tenho fissura, e aí o milagre aconteceu, ou seja, dá pra ter esperança, é preciso ter esperança, porque a esperança, ela nos move, e é importante que você, que tá aqui nessa live, possa também alimentar, nutrir a sua própria esperança de que as coisas vão melhorar, seja qual for a situação, sempre pode melhorar, sempre pode piorar também, Claro, depende da minha intenção, depende da minha intenção, pessoal, a gente tá quase chegando no final, tá aí quase 10 minutos finais, você que tá assistindo essa live, indica pras pessoas, conecta as pessoas aqui nesse canal, ou no canal da Bianca, que eu vou deixar aqui também, o arroba do canal dela, pra vocês acessarem, tem muito conteúdo legal, eu ouço a rádio todos os dias, né, quando eu posso, eu entro lá, faço o meu comentário, Eu vou te falar, faz uma live com o DJ FJ, o DJ FJ, ele teve uma, foi o que eu recebi lá hoje, ele é do Alcubo, né, ele tem uma história de recuperação muito legal, pô, eu vou passar pra ele, seu telefone vice-versa, tá, porque eu acho que ele vai se sentir muito feliz de poder contribuir, assim, com esse conteúdo, como você disse, é um conteúdo que além da live, aqui fica, né, pra pessoas que estão procurando as palavras lá, né, a mãe que tá desesperada, procurando uma resposta, ela cai aqui de paraquedas, e ela encontra a resposta de Deus, né, ela tava pedindo, tava clamando, e de repente cai aqui numa live dessa, se sente aliviada. sim, 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 porque tem tudo a ver com recuperação, qualidade de vida, e retorno à vida, né, retomada de vida. Pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer vocês, que estão vindo aqui pelo YouTube, tem uma galera nova aqui, que tá cheia de gente nova, não esqueça de acionar o sininho, pra compartilhar o nosso canal, nossa ideia, e também nos ajudar no engajamento da página. Nós somos um canal relativamente novo, vai fazer quatro meses que a gente tá aí, dando a cara a tapa, mas a gente tá trazendo muita coisa legal, e por trás, tem uma equipe toda, uma equipe fundamental, que vai girar, nós temos algumas frentes de atuação, e aí eu já te falei mais ou menos como vai funcionar, Bianca, então, a gente já tá trazendo alguns projetos pedagógicos, a gente tá fazendo muita inclusão, inclusive, por não ser redundante, com TEA, falando um pouquinho sobre TDAH, com pessoas especializadas, com pessoas que têm vivência de caso, que são mães de pessoas que têm o transtorno, que fazem todo sentido, então é muito legal o nosso trabalho, a nossa proposta de atuação, e a gente fazer com que as pessoas se conectem à saúde mental, e se importem com essa questão, e faz todo sentido, quando eu tenho a minha saúde mental equilibrada, eu consigo desenvolver relações, independente de qual âmbito seja, eu consigo desenvolver algo muito interessante. E aí, uma única, última pergunta que eu queria fazer pra você, que não é pergunta difícil? Eu falei pra ele, falei, se você for fazer, me avisa aqui antes, porque é o seguinte, não quero passar vergonha. Hoje, depois de 20 anos que você tá traçando o objetivo, que você tenha, talvez, uma família com você, a tua mãe tá aqui, participando, inclusive, eu quero deixar o convite já, antes da pergunta, quero convidar a sua mãe pra poder participar com a gente aqui, quero fazer, não, ao vivo esse convite, de repente, eu, você e ela, falando sobre codependência, falando sobre a dependência química, como isso alcançou o equilíbrio entre vocês, familiares, que faz todo sentido pra quem assiste e é codependente, que dá certo, essa união dá certo, vocês fizeram dar certo, essa química, então, queria fazer o convite pra você, Arlete, e a gente vai ter um papo. Ela sabe que ela falou sobre propósito, ela falou o quanto que a visão de futuro dela, também era compartilhar a experiência dela, o que ela passou como mãe, né, às vezes se volta muito ao olhar lá pro dependente químico, e esquecem de olhar pra o quanto que a mãe, o pai, o familiar sofreu também durante o processo, e eu acho, e isso aí é, eu acho não, eu tenho convicção de que é Deus te usando pra reforçar o propósito da vida da minha mãe também, né, mãezinha? Eu com certeza ela vai já responder. É, vem pra cá, depois você me manda o meu número pra ela, a gente troca a ideia e combina aí as agendas, né? Mas agora a última pergunta, como você se sente, Bianca, hoje sendo protagonista da tua vida, que o protagonismo não era o que você gostaria de ter? E em algum momento, isso tudo diluiu na sua cabeça, você se notou, pô, faz dias que eu não tenho mais abstinência crítica, eu consegui, e a partir daí, hoje, como que você se sente? Você faz um trabalho belo, não é porque eu tô aqui ao vivo, tô aqui falando pra você, não é, eu não jogo confete, você sabe que você alcança pessoas, você sabe que você conseguiu estabelecer algo que não é pra muitos. Voltar à vida, ser remanescente do uso de drogas e substância química, não é pra muitos. E a gente, nós somos abençoados por isso. Como que você se sente hoje, ofertando pras pessoas toda essa expectativa, e pulverizando amor, assim, em forma de canção, na rádio, em forma de comportamento, fala pra nós. Eu me sinto muito privilegiada, eu me sinto honrada com isso, eu consigo até agradecer por todo o sofrimento, agradecer por toda a dor, porque isso me fez alguém que viveu processos muito fortes, muito intensos, alguém que até, nessa loucura de, além da dependência química, todas as questões emocionais que eu precisei trabalhar pra poder encontrar com essa versão melhor de mim, que eu ainda estou constantemente trabalhando, mas eu encontrei a possibilidade de não apenas viver o propósito, mas de ter compaixão de mim, compaixão, parar de me chicotear por causa de tudo, aprender a me amar, a olhar no espelho e olhar nos meus olhos e respeitar a pessoa que eu vejo, sabe? Autorrespeito, significado e acreditar mesmo que isso faz parte de um chamado. É claro que Deus podia usar a Bianca sem ter passado por tudo isso, mas o que importa é o que está acontecendo agora e o que importa é poder olhar pro meu mundo interior e sentir paz, sabe? Sentir a paz, sentir alegria, sentir conexão com as pessoas, sentir a alegria de alguém que por causa de uma, sei lá, de caiu de paraquedas num vídeo, num story, alguma coisa assim, e diz assim, pô, Bianca, me emocionei, fez sentido pra mim, aquilo me ajudou, poxa, isso não tem preço, isso faz com que eu me sinta muito mais presente na minha vida, porque passa tão rápido, meu filho está com seis anos, parecia que foi ontem que ele nasceu, agora já está com seis anos, a vida passa rápido demais pra gente viver uma vida baseada no medo, ai, medo, vergonha, ai, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, o que importa é quem está aqui, o que importa são as pessoas que ainda virão, então isso é propósito, eu me sinto privilegiada por poder viver o meu propósito, e eu vou descobrindo a cada novo dia, qual é esse propósito, né, a gente vai descobrindo, né, Jairo? com certeza, dia a dia, só por hoje, tem uma passagem que meu pai colocou aí que eu acho que você gosta, quer ler? Uau, essa, essa é a, emoções elevadas aí, isso é, junto com aquela respiração, né, que a respiração, ela chega só pra trazer mesmo presença, porque antigamente, eles não precisavam fazer isso que a gente precisa fazer, a pessoa sabia respirar, só que hoje, com tanto estímulo, internet, rede social, celular, as pessoas precisam fazer um esforço consciente em respirar, e aí, se você olha pra o que tá em Filipenses 4, 8, é exatamente o que nos conecta a Deus, há emoções elevadas, não o vitimismo, não o coitadismo, não a raiva de si mesmo, né, a autorrejeição, mas é isso aí, ó, é tudo aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, louvor, nisso que nós colocamos nosso pensamento e transformação, transformai-vos pela renovação de vossas mentes, tem tudo a ver com saúde mental, acho que é uma das coisas mais fortes hoje, pra atualidade da Bíblia, e a atualidade do que a gente tá vivendo, é a renovação que precisamos buscar, essa renovação mental, o que é neuroplasticidade, né, Jairo? E é fantástico, é a neuroplasticidade, fantástico. Depois que eu descobri que o nosso cérebro, ele pode usar essa ferramenta, eu falei, nossa, que bacana, né, e nem tudo tá comprometido, eu tenho alguns recursos que podem sim, né, fazer a diferença, com esses recursos que seja retomada, né? Nossa, graças a Deus, Deus é maravilhoso, porque, eu não sei você, eu tava completamente ruim, sério, eu até não me dava conta, mas olhando pra trás, eu pensava assim, eu poderia pensar, meu Deus, será que vai ter jeito, né, de voltar a pensar, raciocinar, tá bom, que às vezes eu esqueço, é, o cognitivo, mas eu já vi pessoas que parecem que eram casos perdidos mesmo, e existe a neuroplasticidade, essa renovação de nossas mentes, isso é muito profundo. Sim, bom, já chegamos a uma hora de live, pra não ficar muito cansativo e deixar um gostinho de quero mais pra depois, né? é, a Arlete, a Arlete vai vir, né, com certeza vai vir, já tá convidada aí, vocês que conhecem ela, reforcem o convite pra que ela venha mesmo. E aí, Bianca, eu queria que você falasse as suas, dissesse as considerações finais e uma palavra de bênção pras pessoas, aí a gente finaliza e depois a gente volta em outro momento. Ah, olha, eu quero agradecer a presença de cada um, de cada uma que ficou aqui, parabéns, Jairo, por abordar esses tópicos, por trazer estratégias de enfrentamento das situações de conflito, por trazer ideias, assim, sobre saúde mental, porque realmente vivemos um tempo onde há muito desequilíbrio e o espiritual, o emocional, o mental, isso importa e muito, então, busque sim, você que está aqui e você que está vindo depois, busque, busque conhecimento, busque ciência, mas também conecte-se à espiritualidade. Existe muita esperança, a esperança está disponível. Presta atenção, vou repetir, a esperança está disponível, basta você abrir para a esperança, a esperança está disponível, abrace a esperança de um futuro melhor, de um amanhã melhor, porque o tempo passa mesmo muito rápido e quem sabe você vai perceber logo em um determinado dia, quando menos espera, você vai perceber, puxa, aquilo lá já passou, puxa, aquela fase, aquele desafio passou e olha eu aqui vivendo coisas novas, então a esperança, ela está disponível a partir do lado de dentro, do seu mundo interior, deixa essa espiritualidade lavar a sua alma, lavar suas incertezas, lavar sua culpa, sua dor, deixa a esperança levar tudo isso embora e olha para frente, porque está ainda, porque, como que é, mais será revelado, não é, Jair? É um dos slogans do grupo de narcóticos anônimos, continue voltando, mais será revelado. É isso aí. Gente, obrigado novamente a todos, obrigado a você, Bianca, por estar aqui conosco, amanhã nós temos uma live muito interessante que a gente vai falar sobre qual é o papel do psicólogo e o que ele tanto faz que acontece, a chave virá, né, no dependente químico, mas com as ferramentas que são na área dele, terapêuticas, que fazem toda a diferença, então, conecte aí, acione o sininho para que você perceba aí as notificações que amanhã tem mais. Bom, é isso por hoje, obrigado novamente, Bianca, seja muito bem-vinda ao canal, a gente vai estruturar outro momento para você vir. Amém, obrigada, gente, obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus, só aguarda mais um minutinho, Bianca, para a gente terminar. Pessoal, até mais, um abraço a todos.